Como é que eu posso melhorar a reprodução? Eu falei as causas, então eu preciso, obviamente, mostrar para vocês como é que eu posso melhorar a reprodução do meu plantel. Então, a primeira coisa, eu falei que o plantel tem que ter uma boa saúde. E uma boa saúde começa com um bom exame de pés. E aí você testa para várias, eu faço sempre o check-up de psittacídeos, que são 17 agentes, e aí você avalia. Esse ano, por exemplo, eu fiz e deu positivo para a micoplasma. Então, é um fator que não... O que eu fiz? Fui lá e fiz o tratamento com o Tyler. Já tem dois anos que não dá a presença de coxidiose aqui, mas mesmo assim eu faço o preventivo com o sulco. E depois que eu faço o tratamento nas aves, eu sempre dou um suplemento para que o animal volte a ganhar peso, porque enquanto ele está tomando antibiótico e quimioterápicos, obviamente ele vai metabolizar no fígado. Então, isso vai ter uma melhora na condição corporal do animal. Descanso, gente. Eu vejo muita gente pegando fêmea, botando fêmea para criar 3, 4, 5, 6 vezes consecutivas. Isso é um absurdo. Detona a fêmea, mas detona mesmo. Eu tenho por hábito deixar a fêmea criar 3 vezes, e se ela não criar os filhotes, eu deixo ela fazer 4 posturas. Mais do que isso, não deixo. Não deixo porque eu não gosto. Só para você ter uma ideia, a fêmea, no meu plantel, fêmea que cria no segundo semestre desse ano, ela só vai criar no segundo semestre do ano que vem. E olha que eu paro em outubro. Então, ou seja, eu paro de criar em outubro. Às vezes ela vai ficar... Ela botou em outubro, então ela só vai parar em dezembro. Ela vai criar novamente em julho. A fêmea que eu tirei o ninho dela em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí lá para maio, junho, ela está voltando. Às vezes ela entra em agosto de novo. Então, notem, gente. A fêmea, quanto maior o descanso, melhor a condição corporal, melhor a sanidade dessa fêmea, melhor a taxa de eclosão. Ambiente agradável. O Olavo me mandou mensagem hoje, que é fazer um projeto da universidade dele lá para montar um criadouro. Então, gente, meu criadouro tem exaustor para renovar o ar pelo menos duas vezes por dia. Eu mantenho a luminosidade simulando o verão, mesmo no inverno. Então, eu deixo a mesma luz o ano inteiro. Eu não mudo. Então, a luz artificial, ela liga às seis da manhã, desliga às dez, quatro horas da tarde ela liga de novo. Vai até oito horas da noite. Antigamente, até dez da noite. Mas agora eu tenho vizinho. Então, para não dar problema do vizinho, eu diminuí. E aí, duas coisas importantes. Inseminação artificial e um comentário do meu amigo André Nascimento. Chocadeira, né? Já que o problema é... Se 34% está na hora do choco, se eu conseguir eliminar esse problema, eu aumento a minha taxa de eclosão. Então, inseminação artificial é uma coisa importante. Tem um vídeo no canal do YouTube. Quem quiser aprender, é só ir lá. Eu colho o sêmen. Por quê? Porque os dois reservatórios de espermatozoide ficam muito próximos à cloaca. Tá? E eu deixo o animal, ele defeca um pouco. Eu aperto, o sêmen sai. Eu colho com o capilar e insemino a fêmea. Eu coloco na cloaca dela e sopro. Com isso daqui, aumenta, aumenta. A taxa de fertilização aumenta muito. Agora, eu costumo falar. Eu sempre fui contra a inseminação em periquito pelo seguinte motivo. Todo mundo usa, sem se preocupar, com a fertilidade do macho. Esse macho que eu estou inseminando, ele é 2016. Eu comecei a inseminar ele em 2020, quando ele já estava com dificuldade de fecundar naturalmente. Ou seja, ele fecundou bem em 2016, 2017, 2018, 2019. Quatro anos fecundando bem e tendo vários filhotes. Quando eu vi que ele caiu, eu fui lá e colhi sêmen dele. Ou seja, eu não estou transmitindo um problema de baixo libido para o meu plantel. Aquele animal, mas ele é muito bom, eu tenho que tirar um filhote dele. Às vezes o animal tem uma hipoplasia de testículo, gente. Aí você insemina ele, como você não consegue passar o ultrassom, você transmite hipoplasia testicular para o seu plantel todo. Vai jogar a fertilidade do seu plantel lá embaixo. Eu tenho uma ideia ainda de fazer ultrassom nesses bichos para dar uma avaliada. Mas não dá para você inseminar. Ah, mas eu tenho um periquito só. Aí eu vou inseminar ele. Para com isso, gente. Ah, não, mas eu importei o periquito, ele é fantástico. Ah, beleza. Às vezes vale a pena. Você investiu 10, 12 mil reais no periquito. Ele não quer encher naturalmente. Você colheu o sêmen, pode até ser. Mas não acho que seria uma coisa inseminar qualquer ave. Tem que ser realmente uma ave melhor e uma ave que já esteja provado de que ela enche o ovo. E esse ano, eu inseminei a fêmea do casal número 6 que eu fiz aqui em casa. Eu inseminei ela durante os oito ovos que ela botou. Com o mesmo macho que eu inseminei a fêmea da gola 22. A fêmea da gola 22 encheu todos os seis ovos. E a fêmea da gola 6 não encheu nenhum ovo. A minha pergunta por que que foi isso? Porque a fêmea da gola 6 não ovulou. Ela tá botando, mas ela não tá ovulando. Então ela não tá pronta. O que que eu fiz? Peguei ela e joguei na voadeira. Vai ficar lá descansando mais uns seis meses. Porque se ela não... Não adianta ela botar. Ela tem que ovular. Porque na hora que ela ovula, o espermatozoide vai no ósseo, fecunda e forma embrião. Se não fecundar, não adianta nada. Ai, a minha fêmea ela fez a parte dela, quer botar. Ah, tá bom. Fez a parte dela, adianta nada ela botar. Se ela não ovular, não vai fecundar ovo nunca. E aí a inseminação não vai adiantar de nada. Tá? Então, não adianta você inseminar uma fêmea que não está ovulando. Tá? Então, essa história de que a fêmea botou, fez a parte dela, não é verdade. Tá? E aí, para terminar, o André, do criador Bico Torto, lá de Pará de Minas, Minas Gerais, me mandou uns dados, tá? Do trabalho que ele está fazendo há um ano. Ele está usando essa chocadeira aqui, tá? Ó, controle de umidade e temperatura. E a taxa de eclosão dele aumentou em 12% no primeiro ano. Tá? Ele não tem dado estatístico ainda para a gente fazer. Tá? Mas é um dado que ele me passou. Então, se o nosso problema que eu falei lá atrás para vocês, ó, voltando aqui, ó, novamente, se 38% dos ovos brancos, dos ovos que não nascem, estão relacionados a choca, se eu pegar e colocar na chocadeira, eu tenho a tendência a diminuir isso. Tá? E aí, o que que eu faço? Que eu vou ter que botar um ovo em deso, um ovo branco para essa fêmea chocar. O André está fazendo a seguinte coisa, pelo que ele me falou, André, depois se... Eu acho que você está aí ainda, mas se você não tiver, se você tiver ainda, depois você só se me confirma, ou no chat, ou na voz. Que ele tira para nascer lá na... Ele coloca para nascer na mãe. Tá? O Henrique Bico, que hoje mora no Paraná e morava aqui em São Paulo, ele tinha uma chocadeira também. Ele deixava nascer na chocadeira e depois ele passava. É, ó, o André acabou de responder. Ele faz exatamente isso. Ele deixa para nascer na mãe. Então, o que pode acontecer também? Pode acontecer que, às vezes, a temperatura de choco pode causar a morte do embrião. O Henrique deixava nascer na chocadeira, pegava o filhote e colocava na mãe. É... Uma mãe que era boa. Eu não sei. Eu acho que se você pegar o filhote e do nada aparecer lá, tem fêmea que não cria de jeito em um ex-filhote. Então, é um dado que o André colocou. É uma opção. Tá? Eu não faço por falta de tempo. tá? Mas, quem sabe daqui a uns anos, o André me passando mais dado aí, eu não animo. Tá, gente? É, me falarem uma hora. Desculpa, eu tô rindo mais. Eu tô rindo mais. O que é isso?